E com vocês agora a Eurocopa, a Eurocopa o jogo, o jogo Hungria e Portugal e o que aconteceu nesse jogo? Ah, quando se fala em Portugal, logicamente vem a sua cabeça quem? Quem? Ah, não, JJ esquece, ele já foi do Flamengo, já está lá treinando o Benfica, quando a gente fala em Portugal a gente lembra de Cristiano Ronaldo e logicamente ele fez recorde neste jogo, Hungria 0, Portugal 3, recorde de Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Hungria com uma certa facilidade, o grupo que ele está é o grupo F da Eurocopa. Bom, por que Cristiano Ronaldo bateu o recorde? Bem, ele foi o primeiro jogador a disputar 5 edições da competição e o português, ele marca duas vezes e se isola como o maior artilheiro e o jogador com mais vitórias na história da Eurocopa, aí jogando por Portugal. O gajo está voando baixo, ora, pois. Bem, foi um dia histórico para Cristiano Ronaldo, ah, lógico, né, espreando, batendo recordes, né, Cristiano Ronaldo é CR7, quem tem CR7 já sabe que tem que aguardar coisa boa em campo, CR7 é sinal, é sinônimo de gols. E não foi diferente, na Estrela de Portugal, na Eurocopa 2020, o camisa 7 brilhou com dois gols na vitória por 3x0 sobre a Hungria e alcançou três recordes nessa competição que eu já falei para vocês. Bem, o asco português se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em 5 edições da Eurocopa, 5, 5, 5, e se isolou como o maior artilheiro do torneio com 11 gols. E também o que mais venceu partidas na Eurocopa com 12 partidas. E Portugal começou bem, bem por quê? Porque o chamado temido grupo F, o grupo da morte, o grupo que a bufufa está armado, é o considerado mais difícil pela Eurocopa, por todos que estão analisando, mas começou até com uma certa facilidade, que tem também neste grupo nada mais nada menos do que França e Alemanha, ok? Bem, Portugal vinha de seca, é, a seca pairou em Portugal, estava lá no chuvia, ah não, é seca de futebol, porque uma longa seca é estreia de grandes competições, era isso, era isso, e o sonho dos lusitandos, convenhamos, não só os lusitandos, né? Você também que gosta de futebol estava esperando algo mais do CR7, Cristiano Ronaldo, o gajo, né? Quem não espera algo de um astro maior do futebol jogando pela sua seleção numa competição internacional? Todo mundo esperava alguma coisa de Cristiano Ronaldo e ele não decepcionou ninguém. A última vitória do primeiro jogo tinha sido na Eurocopa de 2008, vixão escrita, vá pra lá. Depois disso, começou tropeçando, ah, o gajo tropeça também, né? Tropeça e cai. Três Copas do Mundo, a da África do Sul em 2010, Brasil 2014, ai Brasil 2014 e a Alemanha 7x1, ai deixa pra lá. E a Rússia 2018 também. E também fraquejou em duas Eurocopas, a da Polônia e a Ucrânia em 2012 e a França em 2016. E olha que a escrita quase se manteve neste ano, por quê? Porque Portugal só abriu o placar aos 38 minutos. Ah, mas no segundo tempo, olha, quase no apagar das luzes, não apagar ali, ó. E, mas, Cristiano Ronaldo foi lá e deixou o dele! É, bem, quem abriu o placar não foi o Cristiano Ronaldo, foi Rafael Guerreiro. Depois é que Cristiano Ronaldo desencantou, falou, ora pois, ele faz, eu também faço. Foi lá e marcou aos 41 minutos do segundo tempo e fechou a goleada com o gol dele de pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, né? Bom, então tá aí, né? Ah, gajo, onde o gajo está tem história pra contar, tem gols pra narrar. Lógico, eu não vou narrar gol, porque se eu narrasse gol, ia ser muito concorrido por várias empresas aí de locução, rádio, televisão. E não é esse o meu caso. O meu negócio é fazer vídeos, é informando informações que eu julgo importantes pra estar passando pra vocês. Estou aqui passando o relato aí do Cristiano Ronaldo na vitória de Portugal por 3x0 sobre a Hungria na Eurocopa 2020, barra 2021, onde ele bateu o recorde, marcou 12 gols, recorde de 5 competições da Eurocopa seguida, recorde de gols, maior artilheiro. E tá aí o que você queria, ok? Então, não esquece de... Deixa o seu like, seu comentário aí no vídeo, só pra causar muvuca. Nem que você fale tudo ao contrário do que eu falei, mete o pau no vídeo, mas faça alguma coisa. Fale alguma coisa deste vídeo, ok? Valeu, pessoal. Então, aguarde que mais vídeos virão aí pra vocês. Até mais, pessoal.